Seja bem-vindo ao canal Neurofuncional. Você já ouviu falar do lobo da ínsula? Você sabe quais são as suas funções e a sua importância clínica? É isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Então chegamos na nossa última aula sobre córtex cerebral. Hoje nós vamos falar sobre lobo da ínsula. Esse lobo que por muito tempo foi negligenciado. Muitas pessoas acreditavam que não tinha função nenhuma. Ou, sei lá, quando a pessoa tem uma lesão ela suplantava a função daquela área. Mas hoje em dia a gente já sabe que não tem nada a ver com isso. Então a ínsula tem muito sido estudada ao longo do tempo. E eu trouxe aqui para vocês os principais aspectos funcionais dela. De uma maneira geral, ainda olhando nessa imagem, Para a gente encontrar a ínsula, a gente precisa abrir o sulco lateral. Por quê? Porque o lobo da ínsula fica localizado profundamente aos outros lobos. Então se eu empurro aqui o lobo frontal e parietal para cima, empurro o temporal para baixo, eu encontro a ínsula aqui escondida. Tá bom? Então se a gente recortar aqui parte do lobo frontal, parietal e temporal, A gente consegue observar melhor a ínsula. De uma maneira geral, a gente tem aqui o sulco central da ínsula. E daí esse sulco central serve para dividir a ínsula em duas partes. A parte anterior, que nós chamamos de giros curtos da ínsula. E o córtex insular posterior, que nós chamamos de giros longos. Ai Rogério, por que isso? Você consegue observar que realmente a parte posterior da ínsula, Os giros eles são mais longos. Enquanto que os giros aqui anterior, eles são mais numerosos e mais curtos. Então por isso que nós dividimos a ínsula em porção anterior e porção posterior. Tudo bem? Entrando na parte funcional, tá? Lembrando que ainda a ínsula tem sido muito estudada. Eu trouxe aqui os principais aspectos funcionais para vocês. A parte posterior do córtex insular é responsável por ser a área gustativa primária. Lembrando que a área gustativa, ela tem muitas controvérsias quando a gente pensa no estudo da neuroanatomia. Especialmente porque apenas no homem, tá? No ser humano, ela fica localizada no córtex insular posterior, tá? Diferente de outros animais. Por isso até é difícil estudar aqueles estudos exatamente que utilizam animais Para estudar a função de ínsula. Porque a gente sabe que a área gustativa primária fica localizada na ínsula apenas em humanos, tá bom? E a função obviamente vai ser o paladar, tá? Então, relacionado com a área gustativa. E se a pessoa tem uma lesão, ela pode ter uma desgeusia, tá? Esse termo, desgeusia, está relacionado tanto com a distorção do paladar quanto a diminuição, tá? Então, se tem uma diminuição ou uma distorção do paladar, tá? Sente aí gosto diferente. Isso é uma desgeusia, beleza? Agora a parte anterior da ínsula, que provavelmente é a que tem sido mais estudada ao longo do tempo Ela tá relacionado muito com funções límbicas Como, por exemplo, empatia Que é a habilidade da pessoa, né? Se colocar no lugar do outro Então, foram feitos estudos de ressonância magnética funcional No qual, foram vistos que em momentos que exigia empatia da pessoa O córtex insular anterior era ativado Da mesma forma, a sensação de nojo Eram mostradas algumas figuras com situações nojentas E foi visto que o córtex insular anterior era ativo também Da mesma forma, quando você olha uma foto E você se encontra ali no meio da foto Quando você encontra o seu rosto A ínsula é ativada Por quê? Uma das funções dela também está relacionada com o conhecimento da própria fisionomia Como diferente dos outros Isso que é algo extremamente importante Até pra você se reconhecer como um ser diferente dos demais, tá? Além da percepção dos componentes subjetivos das emoções Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso na aula de sistema límbico Se você quer essa aula aí, comenta aí embaixo Então daí a gente consegue aprofundar um pouquinho melhor essa parte, tá? E eu trouxe um artigo, gente Que na verdade é uma curiosidade pra vocês, tá? Desse artigo que encontrou que lesões na ínsula interrompem o vício por cigarros, tá? Então foi bem interessante, tá? Que foi visto que o quê? Os fumantes que tiveram lesões cerebrais que envolviam a ínsula Eram propensos a pararem de fumar imediatamente Sem recaída e sem persistência do desejo Então daí que já surge a hipótese, né? De aí isso ela está relacionada também com essa questão de vícios, tá? Isso ainda tem se estudado bastante Então vou deixar pra aprofundar melhor isso nas próximas aulas, tá bom? Mas só se você tem interesse eu deixo aí o artigo pra vocês pesquisarem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula Então nós finalizamos as aulas de córtex Então foi um mês intenso, né? Telencéfalo, a gente falou de áreas de Brodman Falamos de cada um dos globos cerebrais Então se você gostou, deixa o seu curtir, o seu comentário aí embaixo E se você quer me ajudar aqui no meu trabalho com neurofuncional Eu te convido a compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Quando você deixa o seu curtir, você compartilha O YouTube ele entende que esse conteúdo ele é relevante, ele é importante pra você E me ajuda aqui nesse trabalho que eu venho desenvolvendo de forma gratuita Nos últimos três anos aí, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, até a próxima!